Você acha que gasta muito tempo jogando Kovet? Ou você não tem tempo pra jogar Kovet? Ou até você enjoou do jogo, mas não quer ficar sem os prêmios da casa de moda? Eu tenho uma solução pra você. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou falar pra vocês como você pode ter uma casa de moda, jogar o seu jogo de uma forma mais saudável e com menos tempo da sua vida gasto no jogo. Esse vídeo fala necessariamente da casa de moda, porque a casa de moda é praticamente a parte principal do jogo, né? É onde você ganha mais prêmios. A diversão é você montar os desafios, mas dentro do Rally você monta os desafios só que com uma intenção. Então não é meio montando desafio de graça, assim. Falar pra vocês como você pode ter uma casa de moda, você pode participar de uma casa de moda sem ter tempo pro Kovet. A minha atual casa de moda da Conta 1 faz isso. Eu não vou falar o nome, não vou falar, porque assim, não tem vaga no momento. Mas você pode fazer isso na sua casa de moda, você pode dar essa dica pras pessoas. Quem trouxe essa dica na minha casa de moda foi uma das minhas amigas do Kovet, a Mayara. Falei dela aqui no vídeo, aqui no canal algumas vezes já. Aqui, gente, a Mayara da minha casa de moda é uma gênia, é profecia da Mayara. Na hora que ela me falou, eu fiquei meio cética, eu falei, isso não vai funcionar. Mas se você ler as regras do Kovet, funciona assim, que é você fazer Rally alternado. Ah, mas eu já faço Rally alternado, eu sei que você já faz Rally alternado. Mas você vai alternar entre um grupo ativar e um grupo desativar o Rally. Ah, mas eu vou ficar sem os prêmios, eu vou perder tudo, não vou ganhar os prêmios. Um grupo vai ganhar, outro não vai ganhar. Na hora da bolsa grande não vai estar eu ativado, eu vou perder? Não. No Kovet tem um lugarzinho que tá escrito... Eu não achei direito o lugar, mas basicamente tá escrito assim. Não se preocupe se perder um Rally, pois você ainda poderá coletar prêmios que o resto da sua casa já ganhou. Mas assim, só se você desativar um Rally. Você tem que estar ativa num Rally, desativar outro. Nesse que você desativou, você ganha os prêmios. Se você ficar desativado de novo, você não vai ganhar os prêmios. Por isso que às vezes você desativou o seu Rally, você não queria participar naquele dia, tinha muita coisa pra fazer. E daí você ganhou os prêmios. Que? Mas eu não deveria ter ganhado os prêmios, eu nem ajudei. É porque tem essa opção, e eles colocam essa opção justamente pra você poder fazer esse sistema de desativar. Então se você não tem tempo, essa casa é perfeita, essa estratégia é perfeita. Eu falei dessa estratégia no meu vídeo sobre estratégias pra você ganhar todas as bolsas do Rally. Vou deixar ele aqui no card. Você vai fazer o quê? Você vai ativar o seu Rally. Você vai fazer todos os desafios, o flashback, se for feroz, né? Independente do que for. E daí você já deixa ele desativado. Tipo, na hora que inicia o Rally, você já pode ir lá embaixo, desce toda a aba do Rally e clica em desativar. Quando você clicar em desativar, você vai estar desativada para o próximo Rally. Aí vai começar o próximo Rally, todo grupo que não tava ativado, ativa. E eles vão fazer o próximo Rally e você não vai. E assim, você não precisa entrar no COVID por três dias seguidos. Você pode, tipo, esquecer do jogo se você não quiser. Ou você pode só fazer os desafios que você quer. Isso faz você economizar diamante, faz você economizar cash. Então vale muito, muito, muito a pena. A única coisa é o seguinte, no primeiro Rally, todo mundo tem que ativar, né? Quando entra alguém novo na casa, a pessoa tem que entrar em dois Rally seguidos. Só para poder deixar tudo certinho ali, né? Mas é uma estratégia muito boa se você não tem tempo. É muito legal você fazer isso para você não enjoar do jogo também. Eu tô fazendo isso e isso tá me ajudando a fazer os desafios da outra casa de moda, né? Da segunda conta que eu tenho. Se você tem duas contas, você pode até intercalar entre uma e outra com outra pessoa até. Eu faço isso com meu namorado, na verdade. Eu ligo ele a cuidar da minha conta quando eu não estou lá. Mas enfim, você pode dividir sua casa em dois grupos. Na minha casa tá dividida entre Sol e Lua. E a gente pediu para as meninas adicionarem nos nomes delas o nome do grupo. Sol ou Lua. Para a gente saber quem tá ativando e desativando o Rally. No sistema de punições também dessa casa, você pode fazer com que seja obrigatório você intercalar o Rally. Ou que você pode ficar ativo em todos se você quiser. Mas o sistema é ativar e desativar para a gente realmente parar um pouco de jogar, sair um jogo um pouco, sabe? Se você quiser fazer alguma punição para a pessoa que não seja a expulsão, você pode tirá-la da casa durante um Rally inteiro. Não é simplesmente pedir para a pessoa desativar que a pessoa vai continuar ganhando os prêmios. Ela tem que ficar fora do Rally do começo ao fim. Essa seria a punição. Resumindo. Você joga três dias, não joga três dias. Joga três dias, não joga três dias. E você vive assim. Metade do mês você não vai jogar. Não sei se essa conta tá certa. É bem legal. Faz você parar um pouco, né? Às vezes até parar de ficar no celular se você acha que você fica demais no celular. Ou se você não tem tempo, se você trabalha, tem uma vida corrida. Pelo menos em três dias você não precisa se preocupar com isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Faz eles aceitarem essa estratégia. Dá certo. Você não vai ficar sem os seus prêmios. Se você ficar um Rally inteiro na casa e um Rally desativado, um Rally inteiro na casa e um Rally desativado. Se você sair e voltar no meio do Rally, você continua ativo, então tudo bem. Agora, se você sair e voltar só no outro Rally, aí você vai ter que ativar pra conseguir os filmes de volta. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Agradecimento especial ao meu cameraman aqui que tá me ajudando. Também se inscreve no meu canal aqui, né? Eu não falei que ia colocar seu canal aqui. É verdade. E aí